Olá, prof. Educação Física, tudo bem? Aqui o professor Joel, eu sou Juliane, como é que vocês estão? Pandemia, aula online, não tá fácil pra gente não, né? Então, nesse vídeo de hoje eu vou postar uma aula que eu trabalhei com os sextos anos sobre linguagem corporal, tá? Foi uma aula no Meeting, né, que a gente tá trabalhando com o Meeting, então é um cenário ali de aula mesmo, eu conversando com os alunos e trabalhando o tema com eles, tá bom? Então, quem já gostou desse tema aí, dessas aulas, me acompanha aqui no YouTube, aqui embaixo na descrição, eu sou Juliane, compartilha, e eu vou deixar também um e-book pra vocês sobre planos de aula, tá bom? É só clicar ali e baixar. Valeu, gente? Abraço, professor Joel, eu sou boa aula. Vamos para mais uma aula de Educação Física. É todo mundo aqui no sexto ano, meu povo? Sim ou não? Sim! É, porque na outra aula tem gente que entrou tudo atrapalhado aí. Ó, no final da aula nós vamos fazer uma atividade física, claro, a gente vai se mexer. Por enquanto a gente só vai ver a teoria aqui da aula, beleza? Vamos lá, quem é que lembra que a gente estava estudando a aula passada? Quem é que lembra? Quem é que lembra? Quem é que lembra? Nós estávamos falando justamente de linguagem corporal. Lembra do Ombro da Caverna? Ele não se... não tinha comunicação oral. Ele não falava, né? O pessoal veio do início lá da antiguidade, né? Então ele se comunicava verbalmente. Não. Corporalmente. Não é assim? Legal, legal, legal. Então, o que que é linguagem corporal? Deixa eu passar esse vídeo aqui pra vocês. Vocês estão vendo aí, ó. Eu falo pelo corpo. Isso. O nosso corpo, ele fala até mesmo a gente perceber. Então aí vocês estão vendo essa gravação aí, ó, de uma vendedora, né? Essa vendedora, ela tem uma linguagem corporal, né? Ela tá trabalhando. Só que às vezes, como todo mundo, a linguagem corporal é aquela de sinais. Então ela manda sinais pras outras pessoas. Se ela tá triste, se ela tá alegre, se ela tá atenta, se ela tá assustada, se ela tá com medo. Então você faz aquele... aquela mímica, não é assim? Então essa vendedora aí, tá fazendo isso. Professor? Oi? Era pra ouvir o que eles estavam falando? Não. O senhor tirou o som aqui. Ah, tá. Deixa eu tirar o chat aqui, que vocês estão batendo muito papo. Ó. Então, ó lá. Entrou uma vendedora lá na loja e ela percebeu que... Ó, cliente, né? Ela percebeu que a vendedora não tava muito ali com ela, né? Não tava nem se mexendo direito. E com outro rapaz, ela começou a falar mais aquela coisa séria. Então, a gente percebe que cada um de vocês, vocês alunos aqui do sexto A, também são assim. Do jeito que vocês se expressam, né? A mãe de vocês, ela sabe quando vocês estão com dor, estão tristes, estão com problemas, estão com... Ah, mas eu nem falei pra minha mãe. Não falou, mas ela percebe pelo seu gesto. Tá? Olha ali na imagem. Ela tá lá, ó. Braço cruzado, tipo assim. Né? Pensativa. Pensativa. Aí, ela entrou lá na sala e viu o amigo dela. O amigo dela tá lá só olhando pra mesa, ele, a mesa, a mesa e ele, né? Então, ó. Tá calado, distante, desanimado. Aí, ela pensa um monte de coisa. Será que ele tá nervoso? Será que ele tá com problema? O que será que ele tem, não é mesmo? Então, gente, durante o dia, um dia tem 24 horas, né? A gente pode... Tem hora que a gente tá negra, tem hora que a gente tá triste, tem hora que a gente tá pensativo, às vezes a gente tá nervoso, né? Então, só que o nosso corpo, ele se arma, né? Por exemplo, se eu chegar pra vocês fazer assim agora. O que que eu tô dizendo? Escovando o dente. Escovar o dente. Ah, eu escovo o dente. Só que eu cheguei pra vocês e falaram, oi, gente, aí escovei o dente. Não, vocês tão vendo pelos meus gestos, não é assim? Então, gente, os nossos gestos, eles dizem muita coisa, né? E quem faz isso muito bem são os artistas da televisão. Verdade, né? Os artistas da televisão. Ele empresta... Oi, Giovanni, fala de novo. Que fica no canto da TV fazendo tudo que o cara vai falando. Ele vai fazendo por sinais. Ah, aquela é língua dos sinais, né? Lá pra quem é surdo, que é... Ô, professor. Surdo. Fala, Gustavo. Eu, tipo, quando eu tô triste, eu sei fazer... Eu sei fazer gestos, tipo... Eu sei imitar um gesto perfeitamente feliz. Mas só que percebem que eu tô triste por causa da minha voz. Que ela fica muito boa. Então, aí que tá. Vocês estão... Como que chama quando eu imito através do meu gesto? Chama-se mímica. Quem já brincou de mímica aqui? Todo mundo, né? Mímica. Sim, eu não sabia fazer nada. Mímica. Tem gente que se expressa melhor que o outro corporalmente. Isso é muito normal, não é mesmo? Às vezes a gente brinca de mímica. Tem num computador. Tem uns jogos de cartas, assim, que você coloca na testa. Já viu? Também de celular você coloca pra você adivinhar. Então, a mímica é uma atividade muito legal, um exercício, pra gente aprender a se expressar. Vocês estão vendo nessa imagem, gente? Tem gente de tudo quanto é tipo, né? Gordo, magro, alto, baixo. Crianças, idosos, jovens. Eu sou gordo alto. Você é sempre que a gente na internet, tá? Eu sou gordo baixo. Exatamente. Então, a gente percebe que cada pessoa é de um jeito. Eu sou gordo alto. E ela se expressa de uma maneira. Por isso que a gente fala que o corpo fala. O corpo diz muita coisa, né? E até mesmo, gente, o jeito dela falar, ela já mostra de onde a gente é. Quer ver? Se eu falar assim, leite quente da dor de dente. De onde que eu sou? Curitiba. Curitiba. Bá, tia, guria. Eu tô com a caminha bombá, tia. Vamos fazer um churrasco, tia. Gaúcho, por exemplo. Gaúcho. Gaúcho, né? E a graça. Aí, bichinho. Tanto vem. Tanto vem, bichinho. Né? Os baianos. Que desce a bala. É, então. Então, gente, às vezes, até aqui dentro do Brasil, que a gente mora, o pessoal de determinada região, oi, Caroline, o pessoal de determinada região, eles falam de um jeito, eles se vestem de um jeito, né? Então, é isso que a gente tá falando hoje. Daqui a pouco, nós vamos lá no Gleson, que nós temos uma atividade. Olha lá, todo mundo balançando a cabeça, pra lá e pra cá. Olha esses atrapalhados, olha lá, olha lá. Vai quebrar o pescoço, cuidado, hein? Ó, então, gente, a mímica, ela pode ter, a mímica pode até servir como uma profissão. Então, atores de novela, de filmes, né? Atores de circo, atores de teatro, eles emprestam o corpo deles pra fazer um personagem. Não é assim? Não é assim? Né? Então, a gente assiste televisão, novela, o cara tá chorando, tá bravo, tá falando, né? Firme, tem uns que só fica assim, que vergonha. Então, eles representam um papel, não é assim? Então, na educação física, a gente aprende isso como mímica, tá? Eles representam. Já a imitação, imitação é quando eu uso a voz. Qual o personagem que eu invitei? Pato Dono. Pato Dono. Ah, Pato Dono. E Fred, vamos jogar com o lixo. Quem que é esse cara? É o Pateta. É o Pateta. É, parece o Pateta, mas eu tô falando dos Flintstones, do Fred. É, que loucura. Olha só, o professor, ele vai fazer uma brincadeirinha com vocês agora, tá? Olha só. Olha só, tão vendo aí? Essa moça que tá aí, ela vai fazer uma mímica, vocês tão vendo ou não? Sim ou não? Sim, eu conheci. Conhece isso? Já vi esse vídeo. Vocês vão colocar aí no chat, ou pode falar alto, quem descobre o filme, o filme que ela está imitando, tá? Esse pessoal que tá sentado, vão tentar descobrir. Então, no chat, ou pode falar também? Pode falar também. Olha lá. O chat tá bloqueado. Tem dois minutos ali, ó. Tão vendo? É, o caralho leve é o outro. O chat tá bloqueado, falaram. O chat tá bloqueado, tá? Desbroqueei. Só que não é pra ficar batendo papo à toa, não, tá? Vamos lá, então. Não, esses cinco que estão sentados aí vão adivinhar qual é a mímica daquela moça de branco. Quem souber, é mímica de um filme, tá? Olha lá. Olha lá. E aí, alguém sabe? Alguém sabe? Olha lá, já adivinharam. Se eu fosse, você é o nome do filme. Olha lá, olha lá, olha lá. Vamos ver agora o outro filme. Vamos ver. Quem já brincou assim, de mímica? Não, eu não consegui, não vi. Não, era o professor que tirou o sol. Homem-Aranha. Homem-Aranha. Vamos ver se é Homem-Aranha mesmo. É Homem-Aranha. Vai falando aí. Olha lá, Homem-Aranha, vai falando. É Homem-Aranha, é Homem-Aranha. Olha lá, Pantera Negra. Ah, Pantera Negra. Parece Pantera Negra mesmo. É Homem-Aranha. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. O próximo, tem dois minutos. O cara tá imitando. Só que o cara tá imitando. Eles estão tirando sarro do outro. Estão brincando, né? São todos amigos. Olha lá. Por que que a gente, nós aqui da Flama, não faz uma mímica para os alunos acertar? É, porque... A comente? Tem gente que não liga a câmera. Não dá pra fazer. Olha lá, já descobriram lá. Todo mundo em pânico. Já chegou o filme. Olha aqui, olha lá. Nossa, todo mundo em pânico é muito legal. Olha lá, o maior engraçado. Olha lá. Vamos ver o próximo aí. Atenção. Já. Olha lá. Isso aí. Olha lá, dois minutos. Olha lá, a moça tá fazendo. Qual o nome do filme? Nossa, a moça tá fazendo. É a fanbaby. Qual o nome do filme? É a fanbaby. Nossa, que da hora. Qual o nome do filme? Olha lá. Annabelle. É a fanbaby, o PH, o Gabi e o... Quem quer fazer uma mímica? Só a moça é a fanbaby. Eu, eu, eu. Eu quem? Eu, eu, eu. Depois a gente vai fazer uma também. Miguel, tá. Deixa o Miguel primeiro. Cadê o Miguel? Olha lá. Olha lá. Vocês estão enxergando o Miguel, gente? Deixa eu passar uma aqui. Deixa o Miguel fazer. Ô, Miguel. Miguel. Eu vou dar o tema. Eu vou dar o tema pra você fazer. O tema é a profissão. Profissão. Profissão? Tá. Profissão. Mas a gente não tá te vendo. A gente não tá te vendo. Tem que arrumar a câmera. Ah, Miguel. Vai. Pronto, Miguel. Calma aí. Desliga o microfone pra gente não ouvir. O cara parece que bebeu. Tá com a câmera assim, ó. Vamos lá, então. Essa é moleza. Moleza. Profissão. Vai. Um, dois e... Valeu. Nossa, carpinteiro? Cabeleiro. Cabeleireiro? Cabeleireiro. Qual que é, Miguel? Eu acertei. Cabeleireiro. 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 Gustavo. Professor. É profissão ainda? É... Professor. Professor, depois é profissão. Só mais um depois, senão nós não vamos dar tempo para o terminal, tá? Vai, Gustavo. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu descompartilhar aqui. Peraí. Professor. 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 Gustavo. Valendo. Professor. Professor. Al montauceão. Já de fora. Vale, vale. Para trás. Bala, gente. L NCAA. Arrumando a lâmpada. Lecita. O que é que é que é que é que é que é? O que é 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 ligado. É, tá atrapalhando. Ô, Gustavo, peraí, peraí. Explica aí a sua gente, entendeu? Fala, Gustavo. É maquinista, o professor. Maquinista, tá. Não sei o que é a terceira. Professor. Gente. Professor. O professor vai continuar aqui. Depois, no final da aula, a gente vê se dá mais tempo. Se não, a gente vai atrasar aqui, tá. Ó, observa aqui agora. Oi. A minha irmãzinha quer que você fale um pouco com ela. Quem? A minha irmãzinha. Cadê sua irmã? Oi. Como chama o nome dela? Como chama o nome dela? Mirela. Oi, Mirela. Tudo bem? Mirela. Tudo bem, Mirela? Você tá muito bonita, Mirela. O seu irmão é feio, mas você é bonita, tá? Ai, ai, ai. Vamos lá. Vamos continuar aqui, gente. O que que tá escrito aí? Ô, professor. O que que tá escrito aí? Professor. Oi. Oi, João. Tava dando o microfone sem parar aqui. Tá, agora acho que já parou, né? Vamos lá, então. Ideais de corpo. Vamos fazer esse assunto aqui, depois a gente, no final, a gente vai fazer o exercício, tá? Já são três horas e dezessete minutos. Nós temos aí mais vinte minutos de aula. Gente, olha o que tá escrito ali. Ideais de corpo. A gente sabe que a sociedade hoje, a mídia, a televisão, os jornais, as revistas, eles querem, eles querem, eles querem, eles querem trazer pra gente um corpo perfeito. Professor, o que que é isso? Todo mundo quer que a gente tenha um corpo ideal. Já ouviu ele falar assim? Corpo ideal. Então, se a gente... Corpo ideal. A mídia prega pra gente que a gente tem que ser um homem sarado, fortão, bonito, a mulher com aquele corpo violão, não é assim? E muita gente prega isso também. Ah, professor, legal, eu quero fazer isso, quero fazer isso. Então, ele acaba fazendo plástica, já viu a cirurgia plástica? Ah, eu não tô contente com o meu nariz, eu vou lá e mudo o meu nariz, minha orelha. Tem mulher que já coloca o quê? Silicone, arruma o bumbum, né? Tira a barriga, ele começa a mexer de monte de corpo. Ele acha que o corpo dele é um objeto, igual a bicicleta. Ah, quebrou, quebrou aqui o rolante. Eu vou lá, tiro e troco, né? Troca o parafuso, troca lá. O nosso corpo, gente, todo mundo tem que se ajustar, né? E cada um é diferente do outro, igual vocês estão vendo ali, ó. Olha as bonecas, todo mundo, alguns anos atrás, queria ser igual a Barbie. Quem é que já viu a Barbie? Aquela boneca bonita? Né? Todas as mulheres queriam ser igual a Barbie. Aquela mulher alta, magra, loira, né? E tem muita gente que não dá pra ser igual a elas. Não tem que ser todo mundo igual, não é mesmo? Então, a sociedade, ela mostra pra gente que a gente tem que ser assim, mas não tem que ser, tá bom? É isso que a gente vai falar com o quê? Oi? Eu vi uma mulher que tinha que arrancar as costelas pra virar uma Barbie. Que horror, então. Não pode, né? Ela quase morreu, mas ela sobreveu. Então, tem muita gente que quer fazer plástico, quer fazer plástico, só um pouquinho, João. Tem uma mulher que está em trabalho. É, tem muita gente. Tem muita gente que quer ficar igual a essas artistas de televisão, de revistas, e vão pro médico fazer uma cirurgia. Tem gente que até morre na mesa de cirurgia, vocês já viram? Ah, foi fazer silicone, teve uma complicação lá e morreu. Muitos jovens, muitas mulheres, principalmente jovens de 15, 16, 17 anos, não estão contentes com o seu corpo e estão fazendo plástico. O Brasil é um dos países que tem mais cirurgias plásticas no mundo. E plástica é uma cirurgia estética, ou seja, pra você mudar o seu corpo. Não que seja pra ser saudável, não é mesmo? Então, tem que tomar muito cuidado aí. Cada um tem que ficar contente com o seu corpo. É claro, né? Você pode ter um corpo melhor, saudável, né? Não ganhar peso, não é isso que nós estamos falando, né? Então, o conceito de saúde mudou bastante, né? Antigamente, saúde, ah, eu não tenho doença. Então, quer dizer que eu tenho saúde. Hoje em dia não é mais assim. Saúde tem um monte de outros conceitos. Tem a saúde física, a saúde mental, né? Tem que ser, hoje no século XXI, tem muita gente com problemas de saúde mental, aquele síndrome de pânico, depressão, tem gente que se joga no centro de alunos e se mata. Fala, João. Professor. Fala, João. O meu pai, ele trabalhava num lugar, o meu pai, ele trabalhava num lugar onde tinha várias pessoas com problema mental, queriam se matar, queriam matar os outros, que mexiam com droga. Então, isso aí não é saudável, né? Se a gente ver um monte de palavrinhas que tem ali, ó, estão vendo? Qualidade de vida. E elas precisavam fazer tratamento. Tratamento, exatamente. Tem que, qualidade de vida, você tem que morar num lugar legal, tem que ter electricidade, tem que ter boa água, você tem que comer bem, né? Você tem que ter bom emprego hoje em dia, estudar, né? Ser saudável com os amigos, não ingerir drogas, esse tipo de coisa, não beber, né? Demasiadamente e tal. Então, tudo isso aí é qualidade de vida. É ter saúde. Beleza, meu povo? Continuando aqui. Olha só essa imagem. Quem sabe decifrar o que significa essa imagem? Júlia, você que olhou assim com tanto carinho para a imagem. O que significa essa imagem? Alguém? Explica? Não? Não? Ah, professor, o espelho está com defeito? Eu sei, professor. Não espelho. Só um pouquinho. Ela era muito magra, mas ela se achava gorda, não é? Isso, exatamente, Carlos. Aquilo que eu falei, muitas adolescentes hoje, elas entram no problema mental, né? Problema psicológico e tal. E elas se veem gordas, mas na verdade elas são magras. Ela olha para o espelho e diz, nossa, que não estou gorda. Então, ela não come direito. Ela passa por depressão, problema psicológico, vai no médico, né? Tem umas ainda que elas comem, mas depois elas vomitam para não engordar. Porque elas querem ser igual a quem? As modelos que tem na internet, tem na novela, quer ser aquela moça bonita. Então, elas querem ser uma pessoa que elas não nasceram para aquilo. Então, elas entram em depressão. Então, isso tem que tratar também. Conceito de corpo, de saúde, olha só. É aquilo que a gente falou. Os homens de hoje querem ser esse cara de azul aí. As mulheres de hoje querem ser essa moça de rosa, né? Malhadão, fit, tines, né? Todo mundo pode ser? Talvez pode ser. Mas, cada um tem uma característica genética no seu corpo aí. Às vezes, você não vai. Você pode malhar, malhar, malhar e não ficar com o corpo daquele jeito. Às vezes, a mulher pode também até fazer cirurgia plástica, mas não fica igual aquela ali, né? E outra, você não tem que olhar para o vizinho, né? Você não tem que se espelhar nele. Não tem que ser igual a ele para ser feliz. Ou para ter saúde. Agora, o corpo daquela ali é sinal que eu sou saudável? Sim ou não? Não. Não. Não é porque eu sou daquele jeito, quer dizer que eu sou de saúde. Ah, e só porque eu sou corpo diferente, meio feio em meu corpo, quer dizer que eu sou doente? Também não. Deu para entender? Será que existe um corpo ideal para a gente fazer educação física, gente? E aí? Ah, eu não quero jogar vôlei hoje, porque eu sou baixinho. Já viram isso na aula de educação física? Tem alguma coisa a ver ser baixinho com jogar vôlei na aula de educação física? Nada a ver. Eu sempre fui baixinho na minha vida, eu sempre joguei vôlei. Professor, tem gente que joga basquete que tem ananismo? Tem gente que joga basquete que tem ananismo? Exatamente. Eu sou bem pequeno e eu ainda jogo com o meu primo lá na minha praça. Exatamente. Quando a gente faz uma atividade física por lazer, é isso que a gente está falando, para a saúde, para aprender em uma aula, no treinamento, o corpo de vocês pode até ajudar um pouquinho, mas não significa que você não possa fazer aquilo lá. Ah, professora, eu sou pequenininho, nunca vou jogar basquete. Aí o cara senta lá na arquidormicada, aí o professor, por que você não está fazendo aula de basquete, cara? Ah, professora, eu sou baixinho, por isso que eu não vou fazer aula. Nada a ver, né? Por que você não faz ginástica olímpica? Ah, professor, eu sou muito alto, ginástica olímpica tem que ser baixinho. Então, não tem nada a ver, não existe um padrão de corpo. Agora, se você quiser ser atleta, profissional, quiser como profissão ganhar dinheiro, ir para as Olimpíadas, aí sim é outra conversa. Aí pode ser que o teu corpo ajude, sim. Olha só aí. A bateria está acabando, né? Professor, eu quero ser jogador de futebol profissional quando eu crescer. Quer ser jogador de quem, Pedro? Do futebol profissional quando eu crescer, mas eu quero ser goleiro. Aí, podia ser quando eu crescer. Então, aí que está. Eu também quero ser jogador de futebol profissional. Para ser goleiro, jogador profissional e ser goleiro, o tamanho ajuda. Mas a gente já viu muitos goleiros profissionais baixinhos também, tá? Então, é isso que está mostrando essa figura aí, estão vendo? Competição é uma coisa, ludicidade e brincadeira é outra. Se você for ser atleta, pode ajudar o seu corpo, sim. Se você for para brincar, não se preocupe com isso. Você está lá para ser saudável, simplesmente, né? Agora é o seguinte, nós vamos lá para o Glass Room. Todo mundo lá para o Glass Room. Glass Room, Glass Room, Glass Room. Quer dizer, está faltando todo mundo. Sabe essa foto aí que está mostrando que a gente é gorda? Ih, mas tem muita gente falando. Fala só um aí. Quem quer falar? Miguel, fala. É que tem um lugar lá em Cercanópolis que, se vocês acham gorda, é um lugar perfeito para emagrecer. Área de lazer. Obrigado. Gente, vamos entrar. Aham. Vamos entrar. Ao mesmo tempo, você brinca e se emagrece. É isso aí. É o ideal, né? Brincar e divertir. Cercanópolis. Ó, gente. Vocês vão entrar na plataforma Glass Room. Quem já entrou, coloca aí o Inchete. Quero ver, quero ver, quero ver. Quem já entrou? Quem já entrou? Quem já entrou? Professor, mudou um pouquinho aqui o Glass Room, tá? Olha aí, então. Beleza. Ó, o professor, hoje, ele mudou. Lá embaixo, tá escrito assim, aulas gravadas no Meet. Tá vendo? Tá vendo? Tá igual a de vocês? Depois tem nivelamento. Esse nivelamento, nós fizemos na aula passada. Não sei se vocês lembram. Então, quem não fez, tem que fazer essa atividade aqui, ó. Tá? A atividade obrigatória. Tá? Depois tem os recados da SEED. Esses recados aqui, dá uma olhada com calma, depois tem alguma coisa importante. Professor, isso aqui vale nota? Não, esses recados não valem nota, tá? E o nivelamento? O nivelamento vale nota. E essas aulas aqui, o professor separou pra vocês? Aula de 1 a 6 de março. É, peraí, aula de 7 a 13 de março. Nós vamos pra aula número 1 hoje. Aqui, ó. 1º de março. Aula 1. Tão vendo? Vocês vão abrir. Vocês vão clicar aqui em atividade obrigatória. Tão vendo? Quantos alunos já fizeram? 16. 1 de março? Deixa eu ver aqui que dia que tá. Não sei que dia que é. É aula 1. Vê aí, aula 1, tá? Aula 1. É dia 1 de março, tá? Então tá essa pergunta aí que está na tela, ó. Tá. A comunicação faz parte do ser humano desde os tempos mais remotos. Lembra? Que a gente já falou sobre isso. Qual a maneira mais antiga do ser humano utiliza para se comunicar? Qual vocês acham? Que é a linguagem oral, escrita, corporal ou musical? Corporal. Corporal. Beleza. Então clique aí em corporal. Clica aí em corporal. Quem já fez, beleza. Lembra, gente. Pessoal do sextuado aqui. As atividades em inglês, a gente vai fazer aqui na própria aula. Não precisa fazer antes. Tem gente que já fez lá na frente. Aí nós não vivemos de conteúdo ainda. Vocês podem errar. E se errar, não pode mais refazer. Então espera que a gente faz junto, beleza? Agora a segunda questão. Toda aula tem duas questões. Existe um padrão de corpo para praticar educação física? Acabamos de discutir. Que afirmações estão corretas? E aí? Qual vocês acham que está correta? Fala pra mim. Eu não consigo ler muito bem. Está meio apagado a letra. Mas a do meu ou lá do Gleson? É a tela lá. Está falando a sua tela. Não consigo ler muito a letra. Eu acertei. Você não entrou no Gleson, Júlia? Clica duas vezes. Eu fiz a de onde marca, né, professor? Só um pouquinho, gente. Quem não entrou no Gleson agora, essas duas questões tem que fazer. Então escrevam aí a resposta que a gente vai corrigir agora. Depois vocês façam. Ou dá um print aí na tela, tá bom? Vamos lá, então. Qual a resposta correta, gente? A, B, C, A, B, C. A, B, C, A, B, C. A, B e a 4. Eu já escondi. Qual vai então? Número 1. Número 1. Existe padrão para praticar educação física? Número 1. Sim. Pois é preciso ser atleta para participar? Não Errada Número 2 Não Pois todos devem praticar de maneira a vivenciar a cultura corporal? Sim Então a 2 está certa 3 Sim Pois temos o objetivo de educação física de formar corpos fortes e atléticos? Não 4 Não existe corpo perfeito Pois a educação física deve ser uma prática inclusiva Quer dizer, todo mundo tem que fazer Sim Tá, então qual a resposta correta é a 2 e a 4 Está errado aí, o professor colocou errado 2 e a 4 Olha aqui, agora é no Gleson Estão vendo? Olha lá Linguagem corporal E aqui a 2 e a 4 Estão corretos Beleza? Quem já fez? Quem já fez? Estou fazendo o Gleson Legal, legal Já fiz, já treinei Já fiz, já Tá Então não se esqueçam As próximas questões não façam sozinhos Deixa a gente fazer aqui juntos Beleza? Tchau Música Legenda Adriana Zanotto